MÚSICA Cachorro Cachorro Cachorros E aí galera, R.V.G. Rafa Nari Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Salve, salve meus manos Boa segunda-feira, boa semana aí já Já passou da meia-noite aqui Trazendo o vídeo que eu prometi aí Pra galera que tava principalmente na live Mano, batemos um pico aí de 700 Pessoas na live de atualização de domingo Agora, muito obrigado a galera nova Que chegou no canal, tamo junto Sempre lembrando, fortalece no vídeo Clica no joinha, é muito importante pra fazer Nosso vídeo chegar pra cada vez mais pessoas Pro YouTube recomendar pra cada vez mais Pessoas que curtem o PES É novo no canal? Clica aí, se inscreve Cutuca o sininho aí Ativa as notificações pra não perder nada, fechou? Qualquer coisa, tô aqui Arroba R.V.G. Matilha, vai no Tum Inter Segue lá no Tum Inter Vambora, porque esse resumo Normalmente eu trago vídeo de resumo De domingueira aí, né Que é a novidade da semana O Club Selection A gente faz um packzinho Igual rolou na live Mas tá aqui, ó Manos É muita novidade A gente brinca, né Eu brinco É meio triste, né Eu cheguei a brincar com vocês aí Que o quê? Pô, não esperou o PES acabar Pra começar a fazer alguma coisa, né Mano? Aparentemente Mas vamos embora lá Coisas muito interessantes Dessa atualização Primeira coisa Quando você entrou no jogo Tá? Quando você entrou no jogo Você viu aqui na sua caixa de entrada Que tinha um presente Se você ainda não entrou Entra Por quê? Você vai clicar aqui na caixa de entrada Eu já recebi Você também vai receber 300 moedas E aí a gente vem aqui Pro site oficial do PES E é Um login de campanha de moedas Ou seja Serão 3 semanas Que a Konami vai estar dando 300 moedas Todo domingo vai cair 300 moedas Domingo Depois das 21 horas, tá? 300 moedas Totalizando um total de 900 moedas É a 5ª temporada Da campanha de aniversário De 25 anos da Konami Tá legal? Vamos embora lá A galera tá mais curiosa nisso aqui Predict the winner campaign 100 milhões de coins no MyClub É isso mesmo A Konami vai dar 100 milhões de coins no MyClub Outra parada importante Purse of the Week da UEFA Euro Porra, mas a Euro foi cancelada Sim A Konami vai fazer um selecionado aí De jogadores que jogaram muito bem Outras campanhas da Euro E vai colocar esses jogadores Como cartinha especial Purse of the Week Que são as cartinhas turbinadas E essas cartinhas da Euro Vêm muito turbinadas O que eu falo pra vocês? Mano, o PES 20 Ele já tá No fim Do fim Da vida A Konami tá esticando O máximo que pode O enterro E Igual eu falo pra vocês Demorou pra caramba Pra começar a fazer isso aqui Trazer alguma novidade Legal Trazer coisas legais Chega domingo A galera fica ansiosa Pô mano 700 pessoas Na live De domingo Esperando a atualização É só isso que nós queremos É só isso Konami Não é difícil 100 milhões de moedas Ela vai dar Empresários Legends Gratuitos Tá? Serão 3 empresários Que você vai rodar Eu vou mostrar Quem são os jogadores Que você pode tirar Você já tá vendo ali O Ivercã Já tá vendo ali Del Piero Alguns jogadores Da Europa Tá bom? E tem os National Team Selection Que são os Club Selection Da semana Que inclusive Tá rolando aqui Vou até mostrar pra vocês Inclusive a gente fez Pequezinho aí na live São aqui os empresários Além da box normal Que tá rolando uma box Aqui ó Duas box De Jogadores Da Euro Como vocês podem ver aqui European Stars Extremas da Europa Tá aí Leva Van Van E tudo mais Tá rolando a box Do PSG E da Juve World Wide Club Stars Aí essas box Por GP Então tá aí Tem Neymar Tem Agüero Tem Soares Você vê ali Que é PSG E Juve Mas não tem o CR7 não Tá bom? E aqui As boxes Que estão rolando A gente pode ver aqui Eu fiz um pequezinho Aqui na Inglaterra Na Holanda E na Rússia Além dos Pursos of the Week Da semana de quinta Mas aqui são Os Pursos of O Cup Selection Que eu já havia falado Pra vocês No vídeo De atualização Semanal da quinta Que seriam esses jogadores Inclusive Tá no level máximo E tudo mais Jogadores da Inglaterra Você pode ver aqui Que eu tirei o Henderson Na live Jogadores da Holanda Packs muito bons Dependendo do seu time A maioria Infelizmente Tem que dizer infelizmente Porque a maioria Da galera Já tá com o time Completamente fechado Aqui eu tive a grande sorte Tirar o Reginaldo Tô brincando É o Hinaldo E o Babel Esse aqui Foi a escolha do chat Tá mano Esse aqui Foi a escolha do chat E Interessante demais Aqui A Holanda Recomendo Eu por exemplo Não preciso Porque eu tenho Todos esses jogadores Inclusive jogadores Até melhores Na posição Mas tem o The Light Tem o The Young E tudo mais E aqui nós temos O jogador da Rússia Que aí você tem que ser Muito corajoso Eu acho A não ser que você Seja fã aqui Do Golovim Do Dizuba É interessante É interessante Do Guilherme Grande Guilherme Tá aí É interessante Tá interessante É Tá bom Eu sei É foda Mas vamos embora Então esse foi O resumo aí Dos empresários De domingo E também domingo Só pra lembrar A rola A atualização da copinha Tá legal Quinta-feira A atualização semanal Que vem o Players of the Week Que vem algumas novidades E domingo É quando vem Club Selection E as copinhas novas Então Memoriza aí Pra você que ainda Não entende Essas datas do PES E aqui é a copinha Desafio Online Que é aquela copinha De você fazer Quatro pontos Em três jogos Pra ganhar 25 mil GP E essa copinha Aqui tem um bônus Com esses jogadores Do Club Selection Das seleções Então se você colocar Três jogadores Desse aqui no seu time Você ganha mais GP E também ganha Preparador Aqui ó Você ganha um preparador De XP De mil Mas você tem que ter Três jogadores Desse pack Das seleções Tá legal E a copinha Offline Que é aquela copinha Que tá dando Cinco mil É cinco mil Três copinhas Tem a data De você fazer ela E a copinha Na temática Da Euro Tá Então aqui ó Você faz essa Aí daqui um dia E vinte horas Começa essa E daqui quatro dias E vinte horas Começa essa Você pode fazer Quinze mil GP Ganhando essas copinhas Tá Legal Mas eu quero saber Os cem milhões GP Então vambora lá Vamos começar aqui De tudo Primeiro Só pra lembrar aí Tá rolando a campanha De aniversário Vinte e cinco anos Da Konami Beleza Vinte e cinco anos De pés Uhul Tamo junto Konami Valeu aí Por nunca Não tô brincando A Konami é foda Mano Ela pouco ajuda Pouco ajuda Essa é a real Mas vambora De legal Três semanas Ganhando trezentos moedas Já mostrei pra vocês Tá Purse of the week Purse of the week Da Euro Aqui tá falando Mano Olha que legal Purse of the week Will start From Early August Então Antes de agosto Tipo tá falando Em agosto Aqui tá Não sei Por que ela tá falando Em agosto Não Pelo amor deus Konami Você vai esticar O pés Se bem que o pés Vinte vai ser esticado Por um ano Né galera Porque a gente Não vai ter o pés Vinte e um Versão Completa né Ai eu não sei Nem pra que eu reclamo Tá Eu não sei Mas tá aqui A partir do dia seis Tá galera Ó Aqui é pra ganhar As moedas Tá A partir do dia seis Você ganha as moedas Que são a data Das moedas Dia seis Até o dia treze Dia treze Até o dia vinte Dia vinte É o dia vinte Sete Ou seja Todo domingo Esses próximos domingos Aí Você vai ganhar Novecentas moedas Tá Purs of the week Tá Da euro Aqui ó Vai vir junto Com o match day Não tem data Correta aqui Tá legal Mas se eu não me engano Tava falando Que ia ser A partir da semana Que vem É Eu tenho que ver direitinho Mas é a partir da semana Que vem O club selection A gente já teve O club selection Aqui ó De Inglaterra Holanda E Rússia Semana que vem A gente vai ter Um club selection De Alemanha Alemanha Quem mais aqui Não Alemanha França E Itália Né Ah não Alemanha Não Desculpa Mano Bélgica Rafão Rafão Falta uma geografia Bélgica França E Itália Então prepara aí Por exemplo Bélgica tem Lukaku Né mano França Tem Mbappé Ei Tem Mbappé Cartinha especial Eu não tenho Mbappé Cartinha especial Itália Quem temos Na Itália Itália Tá meio Sofrida Ultimamente Da Itália Fala aí Um jogador Comenta aí Um jogador Bom que você Que é da Itália E do dia 7 Até o dia 20 Até o dia 23 A gente vai ter Espanha Alemanha E Portugal Portugal Provavelmente Teremos Mais uma vez Uma cartinha especial Do Cristiano Ronaldo Ah legal Konami Legal Interessante Lembrando galera O jogo já tá Praticamente no fim Tá Também cuidados Aqui temos As datas Que eu acabei De falar pra você E aqui Europe National Teams Que é os Legends Da seleção Da seleção Europeia Né Da Europa Jogadores Legends Da Europa Que a Konami Vai dar 3 3 A cada semana Então Você vai ter 3 empresários Pra tirar Um desses Jogadores Cara Tem cartinha Muito top Aqui Cruyff Golitão Pudjol Fernando Torres Aqui Pirmão Tem umas cartinhas Né Pá Pô Achavim Figo Cliver É Rafa Então É isso Aqui Os jogadores Vão ser Esses aqui Você vai ter 3 chances No total Vão ser 9 Tá Porque vão ser 3 em semana Você pode juntar Ou você pode Recebeu E já abrir Eu provavelmente Por conta da live Eu acho que eu vou Reunir todos esses packs E a gente faz Um super pack Em alguma live Aí pra vocês Mas fica ligado Tá mano Vai vizinho e tudo mais E no twitter Tá Pra não perder nada Vou tá informando vocês E aqui O principal Né mano Porque My club Coins A galera Meu Deus Rafa Coins Coins Moeda Moeda Grátis Grátis Moeda Tá Vambora lá A Konami ainda não colocou Nada específico Tá Tanto é que ela fala aqui Check back Son For future details Future details Ou seja Volte em breve Para Para Novos detalhes Tá Futuramente Ainda não tem nada decidido Mas Pelo que a gente já entendeu Jogando pés Há algum tempo Esse UEFA Euro Vai ser um evento Do match day O match day Que a gente encontra Aqui no modo online No match day Aparentemente Vamos ter que escolher Uma seleção Da euro Para ser campeão Quem que vai decidir Rafa Quem vai ser o campeão Da euro O match day Cada vez que a gente Joga o match day Fica uma pontuação Cada Cada vitória Que a gente ganha A gente ganha Mil Mil e quinhentos Dois mil pontos E isso vai sendo somado Então Tá Creio eu Que vai funcionar Da seguinte forma Vai ser definido No match day Qual vai ser o campeão Eu vou mandar um e-mail Tá Segunda-feira agora Estou mandando um e-mail Para o pessoal do PES A gente Vou pedir explicações melhores Para estar explicando Melhores para vocês Então fica ligado Próximo vídeo Próximas lives Eu vou estar conversando Sobre isso E assim que eu tiver Uma resposta oficial Da Konami Explicando certinho A gente traz isso aí Para vocês Mas já fiquem preparados Não percam As campanhas de login Muita gente Acaba perdendo Aqui Por exemplo Aqui nos legends Tem data Dia 9 Agora Vem os primeiros Três legends Gratuitos Dia 9 Vai até o dia 13 Dia 9 Vai ser Atualização de quinta Do dia 16 Vem a segunda leva Que você ganha Três Ou seja Se você não logou Do dia 9 Até o dia 13 Você perdeu Você não ganha Esses legends Então Lembra dessas datas Presta atenção Do dia 16 Até o dia 20 A segunda leva E do dia 23 Até o dia 27 A terceira leva Dia 27 É a última campanha Se eu não me engano De aniversário É essa campanha Vamos ficar de olho Ainda tem Uma futura Deve ser 9.0 Que está na base De dados do jogo Então provavelmente A gente vai ter uma nova Mas deve ser É para arrumar Coisas muito cosméticas E que faltaram No jogo Então não vai ser Uma DLC de impacto Que aliás Nem a 8.0 Foi uma DLC de impacto E tal A 7.0 Foi porque trouxe A Euro Mas tem Mais uma DLC Ainda Como que eu posso dizer É Pré-definida Para chegar Tá bom Então Fiquem de olho Nessas datas Não vacilem Nos logins E Fica de olho Aqui nessas explicações Dessas 100 milhões Vão ser 100 milhões Agora Se vai ser 100 milhões Para o PS4 Para o PC E para o Xbox A gente não tem certeza ainda Como foi para vocês Vou estar tentando trazer Melhores explicações Para todos aí Fechou? Galera É isso Caraca Meia-noite e meia Esse vídeo vai sair Uma da matina Fortalece esse vídeo aí Mano Deixa o like Comenta aí O popozinho sujo Quem vocês tiraram Quem vocês tiraram aqui Nos packzinhos Quero ver aí A galera Porque mano Eu tinha visto no chat Lá que tinha Ah eu tirei Dois Van Dijk Sancho Né Eu tava vendo Que tinha uma galera Querendo tirar o Sancho Delight Delight 100 Tá galera Zagueirão Delight over 100 Então comenta aí Eu gosto de ver aí Como é que tá Um índice Um índice de popozinho Sujo da galera Aí nos packs Tá bom Vou finalizando por aqui Muitas novidades Legal Pena que Pô Konami Tem que fazer isso Durante o jogo Konami Durante o jogo Fazer a galera Pô mano Botar 700 pessoas Na atualização de domingo É muito foda Tá bom Vou finalizando por aqui Muito obrigado a todos RVG Rafa Valeu Por favor É nóis Tamo junto Matilha Fui Tô ciente Antes da batida Tá ligado Tipo Ah 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 cachorro Ah cachorro Ah Ah cachorro Cachorro Ah Ah cachorro Ah Cachorro Andra aí Fucar suave Dá um jet de quebra Com a mazer Tchau 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 Obrigado.